A paz de seus irmãos, a paz de sua igreja, do Senhor Jesus, amado, nessa tarde eu tô aqui, lá de fora, no meu quintal, no pé de abacateiro. Esse abacateiro, amados, é uma besta, já deu muito abacate. Eu já reparti com muitos, com meus irmãos, em três, com meus vizinhos, com a família. Teve um tempo que esse abacate deu, abacate o ano inteiro, amados. Uma besta, né? Aleluia, glória a Deus, amada, nessa tarde eu quero deixar a palavra de Deus para a nossa meditação, que se encontra no Salmo 121, que diz assim, Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez céu e a terra. Não deixará vacilar o meu pé, aquele que me guarda não tosquinejará. Eis que não tosquinejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor, é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a sua etária e a tua saída, desde agora e para sempre. Amado, que nessa tarde, nesse final de semana, o Senhor possa nos guardar, nos abençoar, nos proteger, nos animar. Amado, que o Senhor possa estar conosco, na igreja do Senhor Jesus, com todos que estão inscritos no canal Monte Carnelo. Muito obrigada, amados. Muito obrigada a todos que estão colocando seus comentários, estão me incentivando. Aleluia! Glória a Deus! Eu fico feliz. A vez, irmão, eu estou meio assim, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu fico temerosa? Amados, porque o meu objetivo é passar amor do nosso Senhor Jesus para todos aqueles que querem o Senhor Jesus, aqueles que não querem também, sem fazer acepção de pessoas, sem fazer julgamento. Amado, é a palavra de Deus purinha, porque é o Espírito Santo que converte do pecado. Eu aprendi que é o Espírito de Deus que converte. Aleluia! Que nessa tarde, você que vê esse vídeo, possa se chegar ao seu Jesus, se você estiver necessitado, se você estiver triste, angustiado, venha para ele, amado, porque ele socorre, ele ajuda, ele fortalece, ele anima. Amém? E nessa tarde, eu quero orar aqui debaixo desse pé de abacateiro, a qual eu já comi muito abacate daqui, amados, e fazer essa oração, porque é benção, né? Aleluia, glória a Deus, é benção que o Senhor nos deu, amém? Então, vamos orar, amados. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa tarde, Senhor, eu te agradeço por mais um dia de vida na face da terra. Te agradeço, meu Deus, por todos que estão inscritos no canal Monte Carnelo, que estão colocando seus comentários, que estão me ajudando, estão me incentivando, Senhor, com as suas palavras. Aleluia! Ó, Santo Deus, eu te peço, visita eles cada um, Senhor, teus filhos, tuas filhas, toma nas tuas mãos. Também, Senhor, toma nas tuas mãos todos que vão ver esse vídeo nessa tarde, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa derramar sobre eles a tua bênção, a tua bálsamo, a tua fortaleza. Ó, Deus, estende as tuas mãos santas e poderosas nessa tarde. Ó, Deus, fica comigo, Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, me dá vitória, Senhor, me fortalece, me sustenta, me ajuda, Senhor. Eu preciso, Senhor, também da tua ajuda, eu preciso também da tua fortaleza, Senhor. Seja conosco, seja comigo, seja com a minha família, seja com meus vizinhos, seja com a tua igreja, seja, Senhor, com todos aqueles que estão no nosso caminho, passando, que nós possamos olhar para eles e estender as mãos, Senhor. Que nós possamos nos unir cada dia mais, Senhor Jesus, que nós possamos ser unidos em Cristo Jesus e levando a sua palavra, Senhor. Ó, Deus, muito obrigada por esse dia, pela força, alcança todos os teus filhos, alcança todas as necessidades, Senhor. Alcança aqueles que estão enfermos, que estão tristes, desanimados, chorando, alcança, Senhor. Toma eles nos teus braços, fortalece, anime e coraje, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus, a paz dos seus irmãos, a paz dos seus ouvintes da palavra de Deus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite na presença do nosso Deus, amém.